É, meu irmão, se falar que o noob aqui não farmou, rapaz, aí eu não sei mais o que dizer. Cara, farmamos um quadrilhão pro noobzeira, velho. Um quadrilhão, mano, é o Farmas, rapaz. E, cara, vai ficar mais OP ainda nessa área, porque simplesmente é que tá dando muito XP. Além do mais que a gente vai tirar nosso personagem da incubadora, mano. Então bora tirar nosso Meliodas lá no mundo de One Punch Man. E agora sim, não, vou ter dinheiro ali pra gastar na última área, vai dar muito XP, mas muito XP mesmo. Inclusive, eu liberei aqui uma poçãozinha que é a mais de luck, né, digamos assim, uma poção entre aspas, né. Um boost a mais, por causa que a gente agora tem 500 horas de jogo, rapaz. Que que é isso, cara? Então vamos pegar, brabo demais, agora a gente vai ter aqui mais luckzinho. Fora o personagem aqui que é o Meliodas, né, mano. Ele já tá entrando aqui um pouquinho no nosso deck. E, cara, deixa eu deslocar esse lendário aqui, que a gente não vai mais precisar. E eu vou começar a OPAR nosso personagem de Destiny. Inclusive, eu nem vi se eu farmei em Destiny, né. Nossa, tá tendo altas raid em Destiny, mano. Eu nem tô indo, velho, abrir. Serião, galera. Lá, fazer uma raidzinha aqui já ajuda bastante. Mas tudo bem, vamos girar aqui, vamos tentar pegar um personagem brabo, velho. Vai, mano, manda braba, jogo. Ô, um épicozinho já tava bom, hein. A gente tá aqui com um time, um time não, né. Muito, mas muito, hein, heinzinho. Deixa eu usar esse look boost aqui. Nice. Só bora, hein. Bora, noobizão. Tá, mano, um raro, cara. Não, né, velho. Pega aí um brabo, mano. Não, na moral, noobizão aqui tem que pegar uns insano, mano. Só raro. Quanto que é o épico aqui, na moral? Só pra eu dar uma bizonhada aqui. Nossa, é 2.4%, mano. Na moral, que que é isso, galera? Vocês verem o absurdo dessa área. Beleza, vou pra aqui já. Meu personagem, mano. Ah, aí, brabo. Já tá upando, mano. Depois eu vou trocar passiva, galera. Porque não vai ter jeito. Essa passiva aí é triste demais. Então, eu vou ter que trocar mesmo, ó. Deixa eu ver se eu tenho algum fragmento de Natal, mano. Porque a gente também podia trocar. É, mas eu não vou ter, não, cara. Só vou ter de mítico, mano. Depois a gente pode tentar fazer aí uns míticos shiny. Por enquanto, eu não tô pegando meteoro. Mas, olha, já tinha um ali que caiu logo em Slime Island. Pra fazer mítico é bem de boa, velho. Eu diria. Porque, realmente, galera. Cair meteoro toda hora, gente. Tipo, a gente precisa de uns 20, mais ou menos. Pra fazer aí um personagem mítico shiny. É bem facinho, mano, de pegar 20. Eu só quero um épico. Aí, ó. Veio, veio, veio. Lice. Pegamos o épico. Beleza, cara. Já vamos aqui dar uma equipe best. Só pra gente ver essa força. Brabo demais, mano. Inclusive, eu não perdi o personagem de Sorcerer, não, né, mano. É importante, às vezes, esse personagem aqui. Beleza, galera. Vamos colocar agora Fuse na Clarent Darkness, mano. Vamos lá aqui. Beleza. Mano, já tá ficando mais forte com meus personagens aqui padrãozeira, velho. Que que é isso, galera? Vamos ver nosso DPC. Ele tá mais ou menos 8 bilhões, cara. Ah, mas é porque eu não tô com todos os personagens equipados, né? Vamos ver agora. Tá, a gente tá com 10 bilhões. Vamos continuar girando aqui, porque a gente ainda tem 800 trilhões. E, ó, mano. Pegamos um épico já. Foi muita sorte, hein? Mais um épico? Mas que que é isso, rapaz? Mais um épico? Mano, isso daqui é muita sorte, velho. Na moral, isso aqui que vocês acabaram de ver é muita sorte, velho. Não tem como. Rapaz, que que é isso, cara? Meu amigo, veio, sei lá, mano, uns 4 épicos ali, de boa ali, ó. Sem suar, sabe? Será que a gente podia pegar aqui um Legendary, né? Sem pitch, um míticozinho sem pitch. Cara, se a gente pega um mítico daqui, dá até talvez pra gente transformar ali em mítico Shine, ó. Mais um épico. Beleza, agora já ficou comum, mano, é? Porque a época já veio demais, então a gente tem que dar uma acalmada, né, cara? Agora, realmente, vamos esperar aí um pouquinho, ó. Hum, e não vai dar nem pra encher a barra do pitch, cara. Ou seja, a gente vai precisar de mais e mais. Então, mais ou menos, a gente vai lá pra uns 400 e tudo mais. É, galera, o negócio tá ficando tenso, meu amigo. Tá ficando tenso. Eu não sei se o meu servidor, eles já arrumaram pitch lá, velho. Porque tem pitch de mítico. Aqui, mano, a gente precisa de 19 quadrilhões, galera. Absurdo, não. Na moral, é muito absurdo isso daqui. 19 quadrilhões, velho. Um noob não vai conseguir, não, cara. 19 quadrilhões é hard, hein? Não sei, né? Dizer que não é meio, meio, meio tryhard, tá ligado? Mas, tipo, que vai ficar difícil realmente, velho. Isso aí eu não tenho o que falar. Vai ser dificilzinho. Mas, né? Não é impossível, galera. Dá pra gente farmar aqui bem tranquilo. Então, vamos que vamos. Ó, a gente ainda tem 500 trilhões. Tudo depende da nossa sorte, mano. Se a gente tem aquela sorte ali, marota dos incênes na conta free to play, né, cara? Porque, rapaz, a gente já pegou um sorster. Eu não duvido mais nada da conta free to play. Pode vir, tipo, até mesmo um blessing aqui girando normal. Cara, eu não duvido mais nada mesmo. Ó, não, na realidade? Caraca, a gente vai ficar muito perto do Legendary Pit, hein, mano? Ó, a gente gastou 500 trilhões, galera. Ficou na beirada ali, mano, de 250. Mano, eu acho que eu vou pegar um lendário hoje, cara. Já vou pegar um lendário da atualização. Mano, para de vir épico, né? Não para. Ô, podia vir um lendário. Galera, podia vir um lendário. Do tanto que a gente tá abrindo aqui, olha o tanto de épico tá vindo, cara. Tinha que vir um lendáriozinho. Ele ali é 0,37. Esse que é o problema, né, mano? Mas, ó, já tá vindo uns mais upadônico ainda. Então, agora eu vou buffar mais ainda, velho. Esse meu personagem aqui. Vambora, mano. Agora tá com 22B de DPC. É, mano. Vai brincando. Brinca, chama meu personagenzinho ali. Minha Clarence Dark, né, velho? Mais conhecida aí, né, mano? Como Saber, rapaz. Ó, 300 já aberto. Vambora, mano. Jogo, manda um lendáriozinho. Manda aí, Daireb. Daireb, manda um lendário, cara. Não é possível, cara. Meu Deus, vou completar o pitch dos lendários, velho. Meu amigo. Ô, manda um épico strong, então, hein? Strong 3 já. Nossa, ia ser brabo demais, hein? Manda um épico aí com strong 3 que eu já ia ficar feliz, hein, cara? Rapaz, mano. É esse lendário aí é tenso, galera. Beleza. Deixa eu testar aqui o Fuse. Vou dar até uma equipe bash. Beleza, tá. Agora, mano, vamos upar mais ainda o meu personagem ali. Vamos upando. Depois eu quero pegar umas passivas melhorzinhas ali pra... O cara é a gente Dark, né, mano? Pra ficar mais upado. Agora eu só falo pelos nomes do jogo, velho. Eu peguei essa mania, tá ligado? Opa, galera. Dropamos, hein? Dropamos o Legender, rapaz. Nice do nice, meu amigo. Não, não, não. Legender brabo demais, mano. Deixa eu ver o nosso DPC aqui. Cara, 13 bilhões. Nice, mano. Pegamos aqui mais negócio de espaço agora no inventário. Vamos upar de novo, velho. Level 100 se tem nenhum. Cara, já já vai entrar pro nosso deck de novo, velho. Nossa, vai custar um quadrilhão pra eu deixar um no deck, hein, galera? Não vai ficar tenso, hein, mano? Um personagem aqui no meu deck vai ser um quadrilhão. E o bom dessa área é que o pitch é bem menor. É por isso que não subiu, né, mano? Percebi isso. Só dobrou, galera. Antigamente era 9 quadrilhões e aqui só foi pra 19 quadrilhões. Tipo, dobrou, digamos assim, vai? E por causa disso, mano. Porque é 8 mil de pitch. Eu acho que isso aí foi muito justo, mano. Inclusive pra free de play. E meu amigo, haja, tipo, raiva quando, mano, o pitch é lá, sei lá, em 13k, né, mano? Igual era na área anterior. Mas agora tá bem safe do safe. Tamo farmamo tranquilamente. E agora, rapaz, é só fazer o farm. As nobizeira agora tá pelão. O cara tá imparável, velho. Eu já vou deixar já farmando de novo, mano. Vou deixar farmando. Eu quero principalmente colocar esse personagem na incubadora. Deixa eu ver aqui o dano desse. Nossa, só 23, hein? Eu queria que ele encaixasse ali. Às vezes vem uns personagens mais upados que o normal, né, mano? Mas tudo bem. Eu quero um personagem insano, mano. Manda. Ô, mas o lendáriozinho eu aceito, hein, jogo? Mas o lendário eu aceito, tá ligado? Agora eu vou errar só que é lendário. E eu vou tacar, mano, esse meu personagem na incubadora. Eu vou deixar 7 dias, mano. Mas ele vai vir estrondoso, mano. Eu quero que esse meu personagem aqui, ó. Nesse Clarent Dark aqui, ó. Fique tu nadaço, mano. Nadaço mesmo. E acabou meu dinheiro logo quando eu ia terminar de upar, mano. Então deixa eu ver agora pra testar meu DPC. Tá em 3 bilhões, mano. Vamos girar aqui um pouquinho da roleta. O que que vai vir? Nossa, mano. Quase caiu um Tower Defensezinho, hein? Eu queria, mano. Sonho, literalmente, rapaz. Porque esse Tower Defense nunca vem. Nunca veio na minha conta principal. E nunca veio na minha conta da Free de Play, cara. É incrível, ó. Mas é isso, mano. O vídeo só vai ficando por aqui. Essa aqui é a conta do Nubizera, galera. Farmamos demais, mano. Farmamos demais. Comenta aí o que vocês querem que eu faça aqui na conta da Free de Play. Dá pra fazer ainda bastante coisa. É nóis. Valeu, falou. E fui!